A gente recebe o Alberto Moussa hoje com patrocínio da Petrobras, que promoveu 25 encontros em parceria com Sempre um Papo esse ano. Hoje eu quero agradecer a presença do Alberto Moussa. Ele não gosta de viajar, mas veio para Belo Horizonte. O Alberto é carioca, nascido em 1961 e faz questão de fundir a tradição narrativa ocidental aos relatos mitológicos de outras culturas, como a afro-brasileira, a da Arábia pré-islâmica e a do Brasil indígena. Sua obra, publicada em 10 países e traduzida em 7 idiomas, vem sendo estudada em universidades da Europa, dos Estados Unidos e do mundo árabe. Entre outras distinções, ganhou os prêmios Casa de las Américas, Machado de Assis, Biblioteca Nacional, e por duas vezes o da APCA. Hoje falamos sobre seu novo livro, A Primeira História do Mundo. Bem-vindo, Alberto Moussa. Falei certinho? Deixei algum prêmio de lado. Obrigado pela presença. Hoje falamos sobre A Primeira História do Mundo, que é um livro baseado em fatos reais, mas que tem muita ficção também. Que fato histórico real é esse? Vamos começar falando disso. Bem, o fato histórico que eu descobri mais ou menos por acaso trata de um assassinato, quando o Rio de Janeiro foi fundado em 1565, numa região ali, num bairro do Rio chamado Urca, porque ainda havia uma guerra muito forte com os tamoios. O Rio de Janeiro, inclusive, só foi fundado por conta da presença francesa e da guerra com os tamoios, porque era um território pertencente à Capitania de São Vicente, que seria a base do Estado de São Paulo. Então, o Rio era um território que pertenceria, se não fosse fundado como cidade, hoje ao Estado de São Paulo. Mas, em função dessa presença dos invasores franceses, em função da guerra com os índios, houve a necessidade de se ocupar aquele lugar. E a cidade, então, foi fundada ali. Era uma cidade, basicamente, era um arraial militar. Essencialmente, quem estava lá eram as pessoas que estavam lutando. E, a partir do momento, em 1967, que o Estácio de Sá, que foi o fundador da cidade, conseguiu, morreu, inclusive, depois dessa batalha, mas ele conseguiu, digamos assim, afastar a presença indígena, a cidade foi transferida. Bom, logo que ela foi transferida para o Morro do Castelo, que é um morro que não existe mais, onde hoje é o Centro Histórico do Rio de Janeiro, aparece um serralheiro, um trabalhador, como se dizia na tecnologia da época, um trabalhador mecânico, um trabalhador manual, um homem que ocupava uma classe social baixa naqueles segmentos da sociedade portuguesa da época, e ele aparece morto com oito flechadas, num lugar chamado Carioca, que, curiosamente, é o que deu o nome ao habitante da cidade. É um rio muito importante, que desce da Serra da Tijuca. Hoje ele está todo aterrado, praticamente, se a gente não consegue ver, é só um pequeno trecho dele. E ele morreu, esse serralheiro morreu lá. Morreu com oito flechadas, mas ninguém suspeitou dos índios, apesar de ter havido essa guerra, apesar de estar havendo ainda, a ameaça dos tamoios só foi definitivamente extinta mais de dez anos depois, 1570 e tanto, quando houve uma grande incursão, e aí um genocídio generalizado dos tamoios, mas ninguém desconfiou. E dez cidadãos, dez pessoas da cidade foram consideradas suspeitas. Tiveram ocasião e tinham um motivo. Que motivo era esse? O motivo era a mulher do serralheiro, a Jerônima Rodrigues. O nome dela, real, eu até mantive no livro. E, quando eu vi essa história, eu achei que era uma história muito carioca, porque envolvia primeiro um crime possivelmente ligado a um adultério. E, se a gente pensar que a cidade tinha em torno de 400 moradores, você ter dez pessoas acusadas do crime, é só fazer uma conta e a gente vai ver que a proporção é gigantesca. Se fosse, por exemplo, no Rio de Janeiro de hoje, nós teríamos quase 100 mil pessoas, ou em torno de 100 mil pessoas acusadas do mesmo assassinato, o que é um número bastante expressivo. Então, esse crime me chamou bastante atenção. E os fatos são esses. Um desses dez acusados foi escolhido para ser o condenado, mas conseguiu fugir da cadeia. Então, acabou que o crime ficou impune. E o processo continuou, porque houve outras acusações. E a sensação que a gente tem é de que ninguém soube exatamente o que aconteceu. Então, foi esse o fato real que inspirou o romance. Agora, o romance é uma tentativa de observar esses fatos, como eles se apresentam na fria letra dos livros de história, que são poucas referências que a gente tem sobre isso, uma leitura de um leitor de hoje, de uma pessoa de hoje, sobre esse tempo antigo. No início do livro, você já convida o leitor a ser investigador e detetive junto com você. porque lá na história não existe esse personagem. Por que disso? Como é o investigador? Por que você tirou ele da história? Exatamente. Porque a história, quando eu li essa história, eu acho que todo mundo que tiver essa oportunidade vai sentir a mesma sensação, ela em si é um pouco estranha. Por exemplo, a primeira pergunta, por que ninguém imaginou que aquelas flechadas pudessem ser flechadas de índios? Existe um motivo para isso. Tem que existir. Então, por quê? Então, eu mesmo, como autor, comecei a investigar. E eu comecei a perceber que o grande barato, digamos assim, da relação da narrativa seria essa, de fazer o leitor andar junto comigo nesse processo de pensar esse crime. Então, a primeira grande questão é essa, por que ninguém pensou nos índios? Existe um motivo para isso. Não é possível que tenha sido um esquecimento. Eles estavam presentes. Era uma ameaça. A guerra tinha acabado de acontecer. Eles realmente ficaram um pouco mais afastados, mas não estavam eliminados. e, assim, existia registro de incursões, ataques que aconteciam, emboscadas, ataques de surpresa. Então, mesmo depois da fundação da cidade, a guerra continuou. Então, a hipótese de uma pessoa ter sido assassinada pelos índios que estavam em guerra com os portugueses era muito natural. Era, talvez, a mais natural. Então, tem um motivo para que isso não acontecesse. E, a partir desse primeiro passo, eu fui caminhando, a gente vai começando a perceber as coisas que poderiam estar por trás dessa história. Então, o romance é... O investigador, na verdade, é o próprio narrador do livro e o próprio leitor que acompanha esse narrador na tentativa de interpretação desse universo. E como que você chegou a essa história? Como é que foi esse processo de pesquisa mesmo? Você chegou ao fato e até o desenvolvimento do livro, a pesquisa, e o que foi usado da pesquisa em si no livro? É, assim, a pesquisa que eu faço não é exatamente uma pesquisa histórica, porque eu não sou historiador, não tenho formação nessa área, não tenho pretensão de ser historiador. E eu acho que todo romancista que quer ser fiel demais à história real, ele acaba não obtendo muito sucesso, porque o espaço da ficção é o espaço da ficção. A gente tem que... A literatura tem as suas próprias leis, as suas próprias regras. Mas como aconteceu isso? Então, eu tinha um projeto de fazer cinco romances policiais ambientados, um em cada século da história do Rio de Janeiro. 16, 17, 18, 19 e 20. Comecei esse... Bom, fiz o primeiro dessa série relativo ao século XVII, chamado O Trono da Rainha Ginga. Depois, escrevi outros livros, mas publiquei um segundo dessa mesma sequência chamado O Senhor do Lado Esquerdo, que é relativo ao século XX. O primeiro século XVII, o segundo século XX. E estava decidido a fazer um sobre o século XVI. Queria fazer o século XVI. Até porque eu tinha... Depois eu vou explicar com mais calma, mas eu tinha uma questão que eu queria trabalhar e que eu achava que era no século XVI que essa minha ideia se desenvolveria melhor, que é uma coisa relativa à mitologia indígena. Mas, enfim, então eu comecei a fazer leituras para poder botar o século XVI na minha cabeça. Então, eu li as cartas dos jesuítas, li os historiadores do século XVI, os cronistas que passaram pelo Brasil, não só pelo Rio de Janeiro, mas pelo Brasil em geral, porque, apesar da história se passar no Rio de Janeiro, ela é uma história do Brasil, ela tem muita coisa em comum com outros lugares do território da gente, do nosso país. E comecei a ler. E foi nesse momento que eu li um livro chamado Conquistadores e Povoadores do Rio de Janeiro em que tem a história da Jerônima Rodrigues, desse crime. E ali mesmo o próprio autor menciona que é o primeiro registro de um homicídio na cidade. Então, quando eu tinha a minha mitologia indígena que eu queria explorar, e quando eu vi o assunto, eu falei, é, esse é o melhor assunto para o meu livro. Eu não precisava, então, quer dizer, em vez de criar uma história totalmente do zero, eu já tinha ali uma base que era esse fato real, apesar de muito pouco documentado, muito pouca coisa conhecida, quase nada, assim, em termos de documentação existe sobre isso, mas era o assunto que eu achava mais apropriado. Então, foi mais ou menos casual. Agora, as pesquisas que a gente faz, há pouco, conversando com meu amigo Jacques Fuchs, também escritor, que já esteve aqui com vocês. Obrigada, Jacques, pela presença. a gente estava conversando sobre um procedimento. Quer dizer, o livro, para mim, um romance, ele é uma, quando se apresenta a história, ela se torna, nesse mesmo momento, um problema que você tem que resolver. Então, por exemplo, alguns problemas são tipicamente literários. Você vai montar uma história e vai determinar a maneira como você vai contar essa história. Mas existem outros que são, digamos assim, da natureza, da composição, das cenas, por exemplo. Então, você precisa, para ambientar essa história no século XVI, precisa saber como era a cidade do Rio de Janeiro no século XVI. Então, você tem que ir num livro qualquer que te diga mais ou menos isso. Então, haverá sempre um geógrafo, um historiador da geografia, outros historiadores, documentos da época, coisas que vão te dar esse ambiente, essa fisionomia da cidade, onde as cenas vão se passar, toda a configuração física, tudo aquilo que, para o romance, pode ser importante e que você tem que descrever ou que você tem que inserir na narrativa, se trata de um século que você não conhece, num período que você não viveu, você vai diretamente naquele ponto. Então, se eu escrevi, por exemplo, um romance no início do século XX, como eram os transportes no Rio de Janeiro, por exemplo, em 1910? então você precisa saber como era a iluminação pública, como eram os serviços, como era, por exemplo, a organização do Estado, isso é uma coisa importante também, como eram as leis, como era o processo, então são pesquisas, mas ela não é uma pesquisa do historiador, não é uma pesquisa de alguém que tem um assunto para resolver, historiográfico, então ele vai estudar, por exemplo, a violência no século XVI nas cidades brasileiras, isso aí é um tema para um historiador, não é o caso do romance, o romance trata de uma situação singular, e os problemas que você resolve em termos de pesquisa são essencialmente esses que servem para compor o seu cenário, para você fazer os seus personagens se movimentarem, é muito parecido com o problema que tem, por exemplo, um diretor de cinema que vai fazer uma locação ou vai fazer um filme no século XVI, ele precisa vestir as pessoas de uma forma adequada, ele precisa colocar uma refeição que represente aproximadamente o que se comia na época, a forma de se comer, a forma de se comportar, então, isso é que é a pesquisa, ela é diferente da, na verdade, ela não é uma pesquisa, ela é uma busca de a solução de um problema que você encontra. E como se trata de um romance policial, de que forma que você abordou a investigação daquele período no livro, você não teve essa preocupação? Não, aí eu fui estudar justamente o chamado Código Maduelino, que era o código penal da época e que me deu como ocorria o processo. Então, existe ali, você estuda como era o processo penal. Era, por exemplo, muito interessante, porque, hoje em dia, nós temos um modelo de Estado em que prevê que a polícia pertence ao Poder Executivo, então, ela é um órgão, quem investiga o crime, quem apura os fatos e apresenta a denúncia, é uma autoridade, é um poder diferente daquele que vai julgar, que é o Poder Judiciário. Esse não tem nada a ver com a investigação. O Poder Judiciário pega o processo, pega as provas e analisa. Eventualmente, tem testemunhas, tem audiências, tem o Tribunal do Júri, mas são poderes diferentes. Naquela época, não. A mesma autoridade que julgava era a mesma autoridade que investigava, não havia diferença. Então, quem julgava eram os juízes que eram os mesmos vereadores. Então, você tinha uma Câmara de Vereadores e esses vereadores eram juízes, eram juízes ordinários, como se chamavam, que eram diferentes de uma instituição que veio depois chamada Juiz de Fora, que era nomeado pelo rei. Esses juízes regulares, os comuns, eram eleitos pela população. Eles eram os vereadores da cidade, que também resolviam problemas de pesos e medidas, se o cara estava roubando na balança, se a rua, assim, tinha que ter, abrir ou calçar. Eles faziam, tudo era esse mesmo grupo de pessoas que resolvia. Eles eram juízes. E eles que investigavam. Existia um funcionário que fazia as perguntas para as testemunhas. Nessa época, você quase não tinha. Você não tinha perícia técnica. Você tinha na testemunha. A sociedade mesmo é que um acusava o outro. Era muito engraçado isso, porque quem tinha um desafeto, por exemplo, uma pessoa com quem não gostasse, um vizinho ruim, ia lá e ia acusar. Foi ele. E aí ficava aquela investigação toda. Então, você vê que até nos processos, e um exemplo típico disso, é os processos inquisitoriais. em que todo mundo era acusado. Você bastava ter ódio de uma pessoa que você podia chegar lá e denunciar, dizer que a pessoa era herégeo, isso e aquilo. Então, a sociedade funcionava assim. E a probabilidade de se cometer uma injustiça era muito maior. Vamos falar sobre como a mitologia indígena aparece no romance. Pois é. Em geral, todos os livros que eu escrevo, eu sempre parto de um mito. eu gosto muito de mitologia, sempre gostei muito, são leituras que eu faço desde a minha terra, infância e tal, e sempre me atraiu a forma de pensar que a mitologia tem. E isso é, talvez seja um único gênero literário que é completamente universal. Não existe nenhuma cultura humana que não tenha mitologia. então a forma de narração que eu acho talvez seja a única comum, talvez seja a mais antiga forma de expressão narrativa da espécie humana seja o mito. Não tenho certeza disso, mas é uma coisa que eu acho que é muito possível, muito provável. E o pensamento mítico é interessante. E nesse caso desse livro, eu tinha uma das coisas que, nessas leituras que eu faço, gosto de fazer, uma das coisas que me chamou muita atenção que nós conhecemos e é muito conhecido por todo mundo, o mito clássico das Amazonas, das mulheres guerreiras que não têm maridos e tal, que é um mito da nossa herança clássica, greco-latina. Mas esse mito, versões de um mito muito, ou de mitos que não são exatamente muito parecidos, mas que nas Américas, no Brasil particularmente, e nas Américas em geral, existem também relatos indígenas sobre mulheres sem marido e mulheres guerreiras. E é muito interessante que quando, na primeira carta do Colombo, já aparece uma referência às Amazonas da América do Sul. Então, é como se o Colombo estivesse achando, quando ele chegou aqui, que aquelas mulheres da lenda grega antiga existiam de verdade e estavam nas Américas, porque ele tinha ouvido falar dessas mulheres. Isso na primeira carta, quando provavelmente ele nem conhecia a língua indígena com quem ele estava, as línguas dos índios com quem ele estava tentando se comunicar. E é muito interessante isso, porque depois uma série de relatos de vários escritores, padres, aventureiros, autoridades, que estiveram nas Américas e, principalmente no Brasil, e o principal relato tem a ver com o Rio das Amazonas, é por isso que o Rio das Amazonas chama-se Rio Amazonas, porque ali houve duas expedições em que houve relatos, um diário de navegação em que conta a batalha dos espanhóis, a guerra contra mulheres, que eram mulheres guerreiras e que moravam em cidades de ouro, eram sete cidades ligadas por estradas e onde havia templos e não sei o que lá. Então, uma descrição de coisas que levou esses homens do século XVI a buscarem realmente esse lugar lendário onde viviam essas mulheres. Muitas das lendas das Amazonas associam as Amazonas ao Eldorado, a cidade de riqueza e tal. Bom, a gente hoje, eu não sei se essas cidades foram destruídas antes de a gente conseguir fotografar ou identificar, mas nunca ninguém achou concretamente esses lugares. Só que eles estão descritos nessas cartas. E não era carta de qualquer pessoa, não, é o capitão lá, é o escrivão da expedição. Então, como que um ser humano, ainda que seja do século XVI, consegue descrever tão detalhadamente uma batalha contra mulheres guerreiras se essas mulheres não existem? Então, é muito interessante essa fusão. Então, os relatos indígenas que falam de mulheres sem marido coincidiram com os relatos que foram herdados da antiguidade clássica e esses exploradores acreditaram na existência dessas mulheres aqui. Mas o que me interessou além disso é porque tanto lá quanto aqui, mais aqui do que lá, mais nas Américas, mais na nossa cultura indígena, o fato da mulher ser uma mulher sem marido, ser uma sociedade de mulheres guerreiras, é uma consequência pelo fato delas se autoguvernarem, elas precisam se defender. Mas o fato delas serem sem marido associava a essas mulheres uma liberdade sexual extrema. Então, eram mulheres que não tinham limites, elas podiam fazer tudo com quem quisessem, do jeito que quisessem. E isso, de certa forma, era ao mesmo tempo visto com uma censura e ao mesmo tempo com um desejo. Então, esse é o desejo da mulher que é totalmente livre sexualmente, é uma potência sexual. Então, isso incitava também a cobiça desses aventureiros atrás dessas mulheres. E existe uma coisa pouquíssimo conhecida por nós, mas que é importantíssima, um texto chamado Lenda de Jurupari, que foi escrito por um índio brasileiro em Engatu, que foi logo depois traduzido para o português. Esse era um índio alfabetizado, chamado Maximiano José Lopes. Ele era um índio mestiço de duas etnias, acho que Tariana e dos índios Manaus. O pai era Tariana e a mãe era Manaus. E aí, ele escreveu a Lenda de Jurupari, que conta a história justamente desse herói Jurupari, que é o Filho do Sol e que ele institui as regras do Sol, institui as leis da sociedade para acabar com a anarquia do mundo, num mundo em que existiam só mulheres, em que as mulheres eram o poder. Então, nesse mundo, existia liberdade sexual, existia incesto, existia todos os tipos de, digamos assim, formas sexuais, todas eram permitidas. E o Jurupari, que trouxe as leis do Sol, instituiu uma série de regras, casamento, monogâmico, fidelidade, uma série de coisas, proibição de uma série de práticas. E um grupo de mulheres que não aceitou esse controle do Sol masculino, e o poder, então, passou a ser do Jurupari, passou a ser dos homens, elas emigraram e foram para a chamada Tapera da Lua e lá viveram livres, fora do âmbito das leis de Jurupari. A maioria das mulheres ficou, mas um grupo delas saiu. Essas são as Amazonas indígenas, as Amazonas do Brasil, ou pelo menos de uma das etnias brasileiras muito importantes. Então, esse mito que associa a criação da sociedade ao controle da sexualidade feminina é que me interessava falar. Então, mais do que a história em si, mais do que desvendar quem matou o Francisco da Costa, o marido da Jerônima Rodrigues, por causa da Jerônima Rodrigues, mais interessante, do meu ponto de vista nesse livro, era compreender por que que essa mitologia antiga atribui a ordem social ao controle da sexualidade feminina. Sem controlar a sexualidade da mulher, não existe sociedade. É o que mais ou menos esses mitos estão dizendo. Então, esse é o assunto do livro, é o assunto que está por trás da história. Essa é a história que eu, na verdade, estava querendo contar. Através desse perfil dessa mulher, que também, apesar de ser apenas a mulher da vítima, ela é o motivo do crime, mas ela é a grande protagonista, no sentido de que você tem uma cidade de 400 pessoas, mais ou menos, mas que a maioria dessas 400 pessoas são homens, havia poucas mulheres, as mulheres eram trazidas normalmente moças filhas ilegítimas, que não tinham família, e que os padres levavam para se casarem na cidade. Então, eram poucas mulheres nesse rio que começava a nascer. Então, imagina, por exemplo, essa mulher, a pressão que ela não terá sofrido. Ela casada com um serralheiro, uma pessoa de uma classe social desfavorecida, ele, por exemplo, não seria nunca um vereador, nunca poderia ser juiz, porque ele era um trabalhador manual. Na sociedade portuguesa, quem trabalhava com as mãos não tinha poder e não tinha nobreza, era uma coisa considerada aviltante. Os portugueses gostavam de ter escravos, não gostavam de trabalhar com as mãos. Isso era uma nódoa, tanto é que se chamava de mácula, era a mácula do defeito mecânico, era a pessoa que tinha um antepassado que era sapateiro, que era pedreiro, que trabalhava com as mãos. Então, esse homem era um cara de uma classe social desfavorecida, ele não seria dono de terras, ele não teria cargos públicos, mas ele tinha uma mulher numa cidade em que pouquíssimas pessoas tinham mulheres. Então, essa pressão é que é a história que eu quis contar, é o viés da narrativa policial que serve, digamos assim, como superfície, mas que, no fundo, esconde a história dessa mulher, de Alenema Rodrigues. Era isso daí que é o... Essa mitologia que você descreve no seu livro tem alguma relação com a mitologia grega ou de uma outra cultura? Existem alguns estudiosos, eu não sou estudioso de mitologia, especialista, eu sou leitor, mas existem alguns desses estudiosos que acham que todos esses mitos, porque existem coincidências muito interessantes, você vai, por exemplo, a história do dilúvio, que é da mitologia hebraica, que, de certa forma, é a mitologia da maioria das pessoas, que nos veio pelo cristianismo, que absorveu os mitos hebraicos. Então, a gente tem, se a gente hoje não acredita nos mitos, mas, se a gente tem alguma referência mitológica, é da mitologia hebraica, a mitologia bíblica. Seria essa. Você tem uma história do dilúvio, a Arca de Noé, e você vai encontrar entre os índios do Brasil esses mesmos tamoios que eu estava falando no início, uma história do dilúvio também, que é muito parecida. Porque a própria palavra mitologia conduz à lenda, mitos, e, no caso, você parece que usa termos históricos reais sobre passagens dos povos indígenas. Teria-se uma... Não, no caso da mitologia, não estou dizendo que são reais. Estou dizendo que são histórias que são narradas e que elas podem ser narradas em várias épocas, em vários lugares. Você vai encontrar, por exemplo, o mito do roubo do fogo, que é muito conhecido, o mito grego. O Prometeu roubou o fogo, mas você tem mitos do roubo do fogo na África, você tem na Austrália, você tem nas ilhas do Pacífico, tem na China, você vai encontrar nas Américas, você vai encontrar em todos os lugares. Então, histórias do dilúvio, por exemplo, existem em todos os lugares do mundo. Histórias de mulheres sem marido existem em vários lugares do mundo. Então, os mesmos chamados motivos mitológicos existem em vários lugares, não só na Antiguidade grega, clássica, greco-latina, mas em outras culturas espalhadas pelo universo inteiro, não só nas Américas, nos nossos antepassados indígenas, mas em todos os lugares. Então, há algumas pessoas, como você me perguntou, se tem a ver com a mitologia grega. O que eu estou te respondendo é que, segundo alguns desses pesquisadores, que conhecem mais do que eu, essas histórias são todas elas originárias lá da Antiguidade humana, de 200 mil anos atrás, quando a espécie humana surgiu e começou a contar. E aí, a partir do momento que todo mundo se dispersou, cada um foi para um lado do planeta, eles levaram essas histórias com eles. E elas foram sendo contadas, elas vão se modificando, mas elas continuam as mesmas, essencialmente. Mas é porque isso tem muito a ver com a minha vida, porque eu sou solteiro até hoje, tenho 44 anos, e eu queria saber se essas suas histórias têm alguma coisa a ver com a realidade nossa hoje. Eu não sei. É porque é dominada pelas mulheres. Mas eu acho que você, bem-falante, simpático, você vai casar brevemente. Não, não, não. Só cartão de visita. Só fachada, Mery. Obrigado. Como que você começou a se interessar? De onde vem a sua literatura policial? Eu sempre li, desde pequeno. Eu sempre gostei muito de ler romance, lia muitos romances, mas gostava particularmente do policial. O policial tem uma coisa que eu acho interessante, porque a situação do crime é sempre uma situação de exceção. O que é normal é que as pessoas não cometam crimes. O crime é sempre uma... Tanto é que ele é punido, ele tem todo um tratamento diferenciado para quem comete o crime, porque ele não é... Ele é um ato que foge ao padrão, foge à regra, foge ao normal. Mesmo nas cidades em que tem alto grau de criminalidade, você vai perceber que é essa cidade que está fora do padrão, tem alguma coisa que está errada ali, que está provocando e que está incitando, gerando, promovendo, estimulando a criminalidade. e para a literatura que serve para você, de certa maneira, observar o ser humano, é uma oportunidade que você tem de viver uma vida que não é a sua, que você nunca vai viver, de pensar, de passar por emoções que você talvez nunca vá passar na sua vida real, de ter experiências, de ter pensamentos ou reflexões que você, no seu dia a dia, não vai ter. você experimentar uma situação extrema, como é no caso de uma situação de crime, de assassinato, principalmente, eu acho que é atraente para a literatura, é um prato cheio, digamos assim, em que você pode fazer muita coisa. Fora essa questão, existe a questão talvez do racionalismo. O livro policial é um livro que precisa ser planejado, que tem a ver mais ou menos com a minha característica. Eu gosto de planejar as coisas, eu gosto de pensar o livro inteiro antes de escrever. Então, para um autor que trabalha menos com o fluxo emotivo e mais com o pensamento, o livro policial é uma boa estratégia, porque você precisa ter todo um controle da história, você não pode deixar nada escapar. Então, ele te exige uma concentração, exige planejamento, exige uma geometria do livro, para a gente falar em uma linguagem matemática também. E eu acho que por isso talvez me atraia mais. Então, você já sabia a história toda antes de escrever? Não, eu tenho que pensar nessa história. Antes de escrever, eu tenho que pensar na história. Se eu não pensar na história, eu não consigo escrever. Isso eu tenho que fazer. Isso é uma coisa necessária para mim. Eu sei que tem muitos autores que escrevem, dizem até aquela coisa do personagem que o personagem cresce sozinho, anda sozinho. O que é uma mentira, porque ninguém anda sozinho, o personagem não existe, é ele que está escrevendo. Então, é uma maneira só metafórica de falar que ele, na verdade, não planejou o livro, ele deixou que o livro tomasse conta da emoção e ele fosse produzindo. Sobre isso, como é que você faz? Qual é a sua metodologia de trabalho? quando você já pensa no livro antes, do início ao fim, eu creio, pelo menos o início e o fim, como é que você faz? Você faz um roteiro? Como é que é a sua metodologia? Então, eu, por exemplo, escolhido o assunto, eu escolhi, eu quero tratar determinado assunto. Por exemplo, nesse livro, eu queria trabalhar com esse mito das Amazonas. Encontrei uma história em que eu podia explorar essa ideia, porque tem um assassinato, o motivo é a mulher, então aquilo se casava com a ideia geral. Então, eu vou pensar na estruturação. Aí eu faço realmente, eu faço mapinhas de onde os personagens vão andar. Então, eu fiz lá um mapinha meu da cidade do Rio de Janeiro, vi as ruas, vi mais ou menos a localização. Como eu escrevo ambientado no Rio, que é a cidade que eu vivo, que eu conheço, porque eu nasci lá também, eu posso ir nos lugares, é outra vantagem também. Se eu fosse ambientar a minha história em uma cidade que eu não conheço ou que eu visitei uma ou duas vezes, ia ser muito mais difícil. Então, eu posso ir nos locais, eu tenho uma noção. Se eu estou falando, por exemplo, de uma fuga de uma pessoa que saiu e depois ninguém viu, eu tenho que ter mais ou menos uma sensação de o tempo que se leva real para que aquilo faça sentido. Então, pequenas preocupações assim, mas eu planejo tudo, não só faço esses mapas, como eu vou planejando, capítulo por capítulo. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer aqui? O que eu vou dizer aqui? Eu não disse nada ainda, mas eu sei o que eu quero dizer. O que aquele núcleo do capítulo do livro vai conter da história? Nessa parte, vou mostrar o corpo do assassinado, vai vir aqui uma pessoa que vai dizer assim, ele morreu assim, 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 assim. Então, aquilo fica em um roteiro, em uma página de um caderno. Aí eu vou indo. Às vezes, eu preciso fazer uma correção ou outra, preciso fazer um ajuste, mas dificilmente a ideia geral é modificada. A estrutura, depois que ela está montada, ela fica ali em pé. Você fez assim, mas você não escreve a mão, não? Escrevo a mão. Escrevo a mão. O livro todo, não? Todo? Todo. Todo o livro? É. Escrevo a mão. Igual o Luiz Vilela. Ele escreve, depois ele vem e monta. Quem aprendeu a escrever a mão, escreve a mão até hoje. Você também? Eu não, não é? Eu, depois que faço um capítulo e acho que o capítulo está concluído, aí eu vou e passo para o computador. Dar tilografo no computador. E as pessoas... E quanto tempo que foi esse processo todo nesse livro? Ah, foi tranquilo. Eu tenho três anos. Porque um acabou... Eu começo o outro, não é sempre que começo o outro. Três anos. Publiquei um em 2011, saí em 2014. Três anos. Um ano de planejamento e outro... E você senta e escreve o livro quando você termina de planejar. É, aí eu escrevo o livro. Todos os dias. Rápido, seis meses. É, todos os dias. Eu queria saber como você começou e se esse processo de mapear o livro antes de escrever é desde o seu início como escritor. Se foi assim desde o início, é isso? É, foi. Você começou. Eu acho que foi por uma experiência pessoal. Pelo seguinte, eu vou contar uma história... Eu tinha... Eu ia publicar ainda um livro chamado... Que foi o meu primeiro livro, foi publicado, chamado Eleguibara, que seriam onze contos, onze histórias. E, bom, e aí na época que eu estava concluindo a décima primeira história, eu vi um edital de um concurso da Biblioteca Nacional para obras em fase de conclusão, mas para romance, não para livro de conto. E aí eu falei, poxa, eu vou tentar entrar nesse negócio aqui, vou entrar nesse concurso. E aí eu peguei a história que eu estava escrevendo, que seria o último conto do Eleguibara, que chamava... Que depois veio a se chamar O Trono da Rainha Ginga, e tentei transformar em romance. Bom, eu publiquei o Eleguibara com dez histórias. Está publicado, saiu. E aí eu fui fazer O Trono da Rainha Ginga. O que que eu... A primeira necessidade que eu senti, o romance, em relação ao conto, você desenvolve mais os personagens, você tem que aumentar a sua trama. Às vezes, dentro da linha que é a história principal, que caberia num conto, por exemplo, você acrescenta uma série de histórias paralelas, você vai desenvolvendo os personagens, você cruza histórias, e o romance, na verdade, acaba sendo um cruzamento de várias historinhas. para dar esse formato. Quase todo romance é assim. Você não consegue manter uma única narrativa especificamente, a não ser em livros... São raros livros assim, que você consiga manter uma narrativa estritamente em três ou quatro personagens, com toda a ação centrada neles, durante 400 páginas. É muito complicado. Então, o que que eu comecei a fazer? aí eu tinha um narrador em terceira pessoa e eu comecei a perceber que se eu passasse a dar voz para o próprio personagem, eu teria que aumentar a quantidade de texto porque esse personagem ia se apresentar, ele ia ter que se desenvolver. Então, eu fiz cada capítulo desse livro narrado por um personagem diferente. Então, ele do conto... Aí, quando eu introduzia, o primeiro capítulo foi narrado, digamos, por um padre, aí o padre vai e fala um monte de coisa e conta um pedaço da história do ponto de vista dele. Aí, o segundo capítulo já seria narrado pelo, digamos, o comerciante que vai contar o resto da história do ponto de vista dele, mas é ele que está contando. Mas aí ele tem que se apresentar. Ele vai falar dele, ele vai... E aquilo você vai aumentando a quantidade mesmo substantiva de texto. E aí o conto que era um conto... Que não seria nem um conto curtinho, seria um conto talvez de 30 páginas, virou um romance de 120. Então, esse processo, mas isso tudo eu tive que planejar. Aí depois eu fui planejando. Aí criei os personagens, fui imaginando a vida deles e fui fazendo assim. E, a partir daí, eu passei a fazer sempre dessa maneira. Então, foi um achado, uma descoberta pela experiência, pela experimentação. Meu nome é Ana Rosa. Eu queria fazer uma pergunta sobre uma entrevista que eu li sua. E você falava muito dos estereótipos relacionando alguns autores bem renomados, enfim, até citando alguns como José Lins do Rego, Monteiro Lobato e alguns outros sobre os estereótipos dentro das histórias. e, nesse livro, como tem, aí a gente fala dos indígenas, a gente tem um cenário naturalmente falando de escravidão dos portugueses, a gente tem algumas etnias, alguns níveis sociais e tudo mais. E é clara a sua preocupação em não descrever tanto essas características desses personagens, vamos dizer assim, ao contrário de alguns outros autores que falam dessa época. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu achei isso muito interessante na sua personalidade poética, vamos dizer assim. Obrigado. Não, eu vou explicar. O que eu tinha, o que eu percebi, que é uma coisa que a gente vê, o Brasil, é um fato pouco estudado, eu acho que dá-se muito pouca importância a ele, mas o Brasil, no século, início do século XX, final do século XIX, início do século XX, houve uma, com as ideias em voga das chamadas teorias raciais, teorias criminológicas, do Lombroso e outros pensadores estrangeiros, que associavam a atividade criminal, criminosa, a aspectos físicos das pessoas. E, normalmente, essas caras do crime, aqueles que eram, cujos rostos eram considerados que tinham características métricas de criminosos, eram, normalmente, negros, mulatos, índios, e os que eram considerados as faces, que eram faces de pessoas de bem, eram sempre dos brancos europeus. E isso, houve uma repressão muito grande, o Código Penal de 1890, ele foi o primeiro que começou a reprimir, criminalizou a capoeira, criminalizou o samba, criminalizou as religiões de origem africana, e uma série de coisas assim. A repressão foi muito grande, no Rio de Janeiro, por exemplo, a mortandade de capoeiras foi um negócio terrível, eles aprisionavam sem processo, iam levar, diziam que iam levar para Fernando de Noronha mas matavam praticamente todo mundo nos navios. Então houve um genocídio e os terreiros eram invadidos, quebraram, tanto é que se você vai no Rio e você quiser ver um acervo de arte e de instrumentos de música afro-brasileira, você vai encontrar aonde? No Museu da Polícia Militar. E não é sintomático que o maior acervo de arte africana e de instrumentos de música de origem africana esteja na polícia, porque eles foram apreendidos através dessa coisa. E aí, bom, eu acho que nesse momento houve uma segmentação muito séria. A elite brasileira do século XIX, do ponto de vista da composição étnica, ela era diferente, era uma elite mestiça. Você vê até pelos escritores, Gonçalves Dias, Machado de Assis, José de Alencar, Lima Barreto. Hoje, outro dia, falando sobre esse assunto, eu me lembrei de uma viagem que nós fizemos até a Frankfurt, estavam falando dessa viagem à Alemanha, numa preparatória que o Brasil ia ser homenageado lá, e eu tive nessa comissão, e a comissão era composta por mim, Alberto Mussa, Milton Atum, Marina Colassante, Cristóvão Teza, Luiz Rufato, tinha o João Paulo Cuenca, tinha o Michel Laube, e tinha o Roger Melo, era o único nome português dos autores todos. Isso é um sintoma, uma estatística mínima que você pinça lá um segmento, mas você observa que a imigração que veio do século XX para cá, ela encontrou um território, claro que não tem, não deixa de ter o seu mérito pessoal de ter construído uma vida, ninguém vai tirar isso de nenhuma família, de nenhuma pessoa de imigrante recente que veio e lutou com as dificuldades, mas houve no Brasil um campo facilitador para isso daí, porque as populações negras, mestiças, tanto de índios quanto de africanos, elas não tiveram acesso ao mercado de trabalho, a escravidão não previu, a escravidão é uma lei que tem um artigo e um parágrafo único, se não me engano, está declarada extinta a escravidão, revoga-se as disposições em contrário, pronto, acabou a lei, então não existia um preparo para que essa massa de escravos ou de pessoas que estavam marginalizadas pudessem se inserir na sociedade, daí então a famosa malandragem carioca e os malandros são isso, são pessoas que não tinham trabalho e que tinham que sobreviver, bom, dado essa primeira estrutura, o pano de fundo dessa história da marginalização das populações, muitos escritores, inclusive o caso do nosso Monteiro Lobato, que é um gênio, um dos criadores da literatura infantil juvenil, mas que foi um homem profundamente racista, um homem extremamente preconceituoso, que defendia a exterminação dos negros, o genocídio dos negros, ele não escrevia e ele e muitos escritores naquela época, inconscientemente, a maioria deles, sem perceber, eles não escreviam para um público negro, eles escreviam para os brancos, porque os leitores eram brancos, na camada social que tinha acesso à educação e acesso aos livros, eram essencialmente brancos. Então, eles, por exemplo, num romance qualquer que você pegar desse período, e às vezes até acontece isso recentemente ainda, a gente percebe às vezes essa pequena deslize, por que o escritor está escrevendo para o branco? Ele começa a história dele dizendo assim, por exemplo, o Manoel, vou até um outro nome, o Edson, chegou de carro, estacionou na frente do colégio, passou, cumprimentou a secretária e aí entrou no seu escritório e aí então veio o Preto Tião para servir um café. E aí, daqui a pouco, ele continua. Então, ele chamou a Dona Maria e não sei o quê e o Preto veio com o jornal. E aí, esse Preto, que era o Preto Sebastião, o Preto Tião, já deixa até de ter o nome, ele passa a ser só o Preto. E isso você encontra em todos esses romances clássicos brasileiros. Então, o Preto é sempre o negro, ele é sempre marcado como negro. Quando a pessoa não é negra, o autor não diz nada, ele não diz que é branco, ninguém diz assim, o Edson, o branco Edson, não, 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 é o Edson, ou é a Josefina, ou é o Cláudio. Agora, se é o Mulata, a Mulata Mariazinha, é a Mulata Mariazinha. Tem que dizer que é Mulato. quando ele não diz é porque é branco. Então, isso é uma marcação. Em linguística, nos estudos de linguística, você chama isso de gênero marcado e o não marcado. O marcado é aquele que você tem necessariamente que apontar. Por exemplo, se eu vou falar para um auditório de professores e eu chamo professores, eu estou me referindo a um público que tem pelo menos um homem. é genérico. Eu uso professores e eu estou me referindo às mulheres e aos homens. Mas, se o meu auditório for só de professoras, eu não vou dizer professores, eu vou dizer professoras. Esse é o marcado. Eu tenho que marcar. Então, essa distinção é a mesma. No caso dos livros brasileiros em geral, você sempre nomeia o personagem negro, o personagem que é mestiço, você sempre dizer que ele é. Quando você não diz, você presume que é branco. Por quê? O leitor, ele é branco, tanto branco quanto, mais ou menos, deve ser, ou pensa que é o autor, que, às vezes, as pessoas pensam que são brancos e não são, a maioria não é. E, assim, fica presumido, é um código presumido. Você escreve para um branco e o autor é branco, ele escreve para um público branco, ele não presume que um negro vai ler o livro. Então, depois você tem também, não em todos, mas em muitos, você tem também o aspecto da discriminação ostensiva, que é o caso, por exemplo, do Monteiro Lobato, que aí diz que a tia Anastácia, que é a personagem negra dele, que ela parece um macaco, que ela é beiçuda, que ela é fedorenta, que ela é isso, que é aquilo. Então, eu acho que isso daí é uma síndrome desse processo do racismo brasileiro, um racismo difícil de a gente lidar, porque ninguém aceita, ninguém admite que a sociedade é racista, ninguém quer admitir isso. O racismo nosso é o pior, porque ele é justamente muito cordial, ele está, ele camuflado pelas relações sociais que são muito amistosas, mas a verdade social é que os números podem comprovar, na questão do emprego, na questão da educação, na questão da distribuição da renda, isso é evidente. E, na literatura, esse índice está lá também, a gente pode perceber que ele também está presente. O tema variou para uma parte muito interessante da raça, que eu tive pensando nesses dias que o nazismo foi, acho que, a pior questão, problema racial que o planeta teve. E eu estive pensando também sobre a máquina do tempo que o ser humano está tentando construir na Suíça, com o acelerador de partículas, que, na verdade, a própria literatura, você, senhor, como escritor, está falando sobre um fato no passado. Então, quer dizer que os escritores do futuro estarão escrevendo sobre o nosso presente. Dessa forma, eu, como eu nasci em 1970, Hitler foi derrotado, quer dizer, eu fui derrotado também, porque, se Hitler tivesse ganhado, teríamos só raça ariana no planeta. E, dessa forma, eu queria saber se o senhor acredita dessa maneira, o mundo sobre esse ponto de vista. Eu nasci, infelizmente, que eu acho que se eu pudesse escolher, eu não nasceria nesse planeta, porque a gente sofre muito. mas eu acho que a questão do racismo é uma questão já derrotada, porque, afinal de contas, eu, como parte da raça negra, eu posso admitir que eu fui derrotado porque eu nasci. Deveríamos ter só raça ariana no planeta. Então, eu gostaria de saber se o senhor vê o mundo dessa forma, como se pessoas no futuro estariam escrevendo sobre o nosso presente hoje, assim como eu estou relatando sobre a derrota do nazismo no passado. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Não, com certeza, no futuro, se existir futuro, porque também a gente não sabe, se existir futuro, certamente, alguém no futuro vai escrever sobre o tempo de hoje. Agora, eu também não acredito que mesmo que o Hitler tivesse ganha-guerra que ele ia acabar com a espécie humana e só ficariam arianos, não, porque tem muita gente no mundo, é muita gente. E para uma pessoa só destruir tudo, por exemplo, você vê no caso do Brasil, essa estratégia da imigração, ela tinha um objetivo também de embranquecer a população, era a chamada teoria do, era o projeto do embranqueamento da população, do branqueamento do povo, que ele foi parcialmente bem sucedido, parcialmente. Ele foi bem sucedido no seguinte sentido, que hoje em dia muita gente que tem a aparência de branco não é na sua ascendência. Eu, por exemplo, aqui em Minas Gerais, aqui na Universidade de Minas Gerais, tem um grande doutor em genética chamado Sérgio Danilo Pena, exatamente, que sempre fez estudos genéticos e tal, da população brasileira. Eu participei desses exames e eu descobri que eu tenho da minha linhagem materna através da minha mãe a origem indígena, uma coisa que ninguém poderia imaginar pela minha cara. Mas o meu pai, ele é filho de imigrantes árabes, libaneses. Então, você em duas gerações, e isso eu comprovo porque eu tenho um filho de um ano e tenho um outro filho mais velho também, esse filho meu que eu tenho de um ano, eu conheço a avó, a avó já é falecida, mas eu conheci ela viva ainda, ela é negra. Ela se casou com um filho de portugueses, então a minha mulher, ela já não é tão negra quanto a mãe. E o meu filho é branco como eu. Então, em três gerações, em duas gerações, ele se olhou, quando ele olhar o retratinho da avó, da avó dele, ele vai ver, ele vai conhecer diretamente essa origem dele, mas ele não está expressa nele, não está na cor dele. Ele é igualzinho a mim, muito parecido, inclusive. Então, você vê que essa política do embranquecimento, que é esse casamento sempre das mulheres mais pobres, porque normalmente são as que são negras e mestiças e vão casar com as pessoas que são homens normalmente, são numa posição social acima, e que normalmente são mais brancos, eles vão realmente tornando a elite principalmente mais branca. E esse processo é muito cruel, mas ele é verdadeiro e ele acontece. Então, assim, mas aí uma grande parte dessas pessoas, como eu, por exemplo, se não tivesse acesso ao exame genético, eu nunca saberia. Por quê? Porque não são duas gerações, talvez sejam dez gerações, talvez sejam quinze gerações, eu não saberia. E da mesma forma que eu participei também, que eu fiz esse exame, o meu filho mais velho, que é filho de uma outra mãe, que também é branca, aparentemente branca, ele fez também o exame de DNA dele e a linhagem materna dele, ou seja, da mãe dele lá, da antepassada, da antepassada da mãe, é de origem africana. Então, você tem, na população brasileira que se diz branca, ou que se pode considerar branca, dois terços têm uma herança genética africana ou indígena. Dois terços. Em três pessoas que podem se considerar brancos, duas delas têm uma mãe, uma antepassada, que é ou índia ou africana. E eu acho que isso daí é, de certa maneira, um sucesso, apesar de não ter, de não gostar muito dessa palavra, mas é um sucesso dessa estratégia, porque ela mascarou a origem miscigenada da população brasileira, principalmente da elite brasileira, que era o que interessava. O Estado brasileiro, naquela época, lá no início do século XX, não queria um intelectual que fosse o Machado de Assis, o aspecto dele. Ele pode ter sido o maior gênio, mas, na verdade, o Estado do Brasil não queria que aquele brasileiro inteligente fosse representado por um homem que tinha aquelas feições. então, isso é muito cruel, mas isso é verdade. E a gente, hoje, nós temos que... Por que esse embranqueamento não foi totalmente bem-sucedido? Porque não conseguiram acabar com as manifestações culturais. E a cultura resistiu. Ela resistiu, porque ela é realmente quase impossível de você destruir. Então, hoje em dia, que nós temos acesso a essas informações, consciência de uma série de coisas, exemplos históricos, como o que você mencionou. Então, hoje, o que nós temos que fazer é justamente tentar reverter essa situação. Primeiro, do ponto de vista objetivo, que é você permitir que todas as pessoas estejam presentes em todos os estratos da sociedade, em todos os segmentos, em todos os níveis econômicos, se esses níveis econômicos forem, na verdade, necessários, se essa diferença for necessária, eu acho que não é, porque elas precisam ser reduzidas, elas precisam ser minimizadas. Então, você tem que ter uma representatividade para que a cara da população, porque o Brasil, ele tenha uma feição, ainda que seja diferente, porque vai ser muito difícil você, num país ainda mais tão gigantesco quanto o nosso, tão regionalizado também como é o nosso, mas que você tenha, pelo menos, uma expressão comum, em que todos os brasileiros se sintam herdeiros de todas essas correntes que contribuíram para a formação da cultura brasileira. É isso que faz da pessoa ser brasileiro ou não ser brasileiro. Ser, se considerar herdeiro do patrimônio cultural comum. É isso que eu acho que é o caminho que nós temos que buscar. Obrigado. A minha biografia é uma biografia simples, na verdade, não tem nada de mais. Eu nasci numa família misturada, meu pai é de origem árabe, família árabe, e a minha mãe era uma família brasileira, uma parte de Minas, uma parte do meu nome inteiro é Alberto Baeta Neves Moussa. Vocês que são de Minas certamente sabem que Baeta Neves é um nome que deve ter aqui, em cada esquina tem um baeta aqui. Então, o meu avô, parte de pai, ele nasceu em Viçosa, mas a família mesmo é de origem chamada antiga, que é Luz de Minas, que hoje é Conselheiro Lafayette. Mudou de nome, eu acho, no início do século. E a parte da mãe, da minha mãe, é do Nordeste, é de Alagoas. E o meu tio, de parte de mãe, ele era compositor, foi compositor do Salgueiro, da União da Ilha, e eu, desde pequeno, tenho uma relação muito forte com escola de samba, sempre frequentei a escola de samba, assisto desfile quase todo ano, assisto os quatro dias, sou um pouco viciado em samba, em escola de samba, que é uma coisa que vem desde a minha adolescência, joguei capoeira, toquei a tabaca em terreiro de umbanda, e uma série de coisas assim. Então, eu tenho... Não toco mais, não? Não toco mais, porque... Nem joga capoeira. Capoeira não tem mais condição de jogar capoeira. Meu irmão, meu irmão, que eu ensinei a jogar, é mestre de capoeira ainda hoje, mas é professor de educação física, ele dá aula e tal. Eu não, eu já estou um pouco enferrujado, não consigo mais. E eu também uso óculos, eu não enxergo mais nada. Se eu tirar o óculos para jogar, entrar numa roda, vou tomar uma pernada e já saio logo direto. Mas eu, quando eu comecei a estudar, eu fui fazer matemática, carreira aqui do meu amigo Jacques, também, e estudei matemática por dois anos. Não pude me formar, porque circunstâncias de vida pessoal me forçaram a largar a faculdade e ir trabalhar. Eu fui trabalhar no estaleiro. Nessa época, eu também tinha um conjunto que dava show de capoeira e samba. E fiquei quatro anos nessa vida, tentando, trabalhando, e até que o meu pai morreu e, depois da morte dele, eu tive a oportunidade de voltar a estudar, com a pensão que a minha mãe recebeu e tal. Então, aí eu voltei a estudar. Aí já fui fazer letras, fui fazer estudar literatura e linguística. Me formei, fiz até o mestrado, mas, logo depois, também abandonei. Comecei a trabalhar no dicionário do professor Wais, foi a minha primeira profissão depois de formada na faculdade de letras. Eu escrevi a letra D. Na época, eu sabia tudo sobre a letra D, tudo que começava com a letra D. E, aí, depois, eu acabei também largando a universidade, porque foi a era Collor, o dicionário perdeu, os patrocinadores saíram, então, teve uma interrupção no projeto do dicionário do Wais, e, aí, eu fiquei sem emprego. Tinha um filho de um ano, na época, tive que trabalhar, e comecei a... Aí, como a questão da herança tinha saído lá, eu peguei meu capital, comecei a fazer negócios, comprava terreno, vendia e tal, e comecei a fazer isso e larguei a vida universitária. Só mais tarde é que eu vinha me tornar escritor, talvez pela saudade do convívio com a universidade, com os meus amigos e tal, mas foi bem depois. Essa é a minha história, é uma história simples, não tem nada muito de diferente. É, o que eu sei ainda é que o próximo livro vai se chamar, porque a primeira coisa que eu escrevo também é o título, sem o título eu também não escrevo nada, sou tão sistemático, que a primeira coisa é o título, a primeira coisa que eu escrevo é a primeira coisa que todo mundo lê. Isso deve vir da matemática, não é? Hã? Isso deve vir da matemática. Talvez, vem da matemática. Os resquícios. É um livro que eu já tenho, assim, o que eu quero falar, o meu assunto eu já tenho, o nome, então, por isso eu posso dar o título para ele, vai se chamar A Hipótese Humana, e é uma história policial também, e eu estou montando nesse momento, fazendo os meus, as minhas primeiras, esboços da minha estrutura, da minha história. Eu não tenho ela montada, ela não está pronta. Eu tenho só ideias vagas, e estou escrevendo. Mas eu sei que o título é A Hipótese Humana, e vai ser um romance policial que vai se passar no século XIX, seguindo a série dos romances policiais. É isso. Ótimo. Muito obrigada, Alberto. Eu que agradeço.